Vamos ver se eu acertei. Por que você me diz que não me quer mais? Por que não deixa livre o meu coração? Por que? Mas tem que me prender, tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém que fique sempre ao seu despojo Por um segundo de amor Mas tem que me prender, tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém que fique sempre ao seu despojo Por um segundo de amor Eu acho que é bem, gente Eu acho que é bom, gente Porque a galera... Sensacional, obrigado A gente não pode ver a gente sendo amigo não Pelo amor de Deus Tá, ok Obrigado 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 Obrigado